Música Bruno Pacheco, ali na defensiva do Fortaleza, meteu um bolão pra Galhardo Em posição legal, passou pelo goleiro, mandou pro gol, é gol do Fortaleza Fortaleza Gol do Fortaleza Fortaleza Tiago Galhardo Depois de um bolão metido por Bruno Pacheco Limpou o goleiro Romarinho, na entrada da área, puxou pra dentro, mandou pro gol, golaço Fortaleza, Fortaleza Gol do Fortaleza Fortaleza E foi um golaço do Romarinho Ele recebeu, puxou pra dentro e disse, Marcos Felipe, lá vai Caiu Marcos, autoriza Pochettino pra bola Ela mandou, ninguém, ninguém na marcação, Tinga, é gol Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza Gol do Fortaleza Tinga Ninguém, eu falei, ninguém marcou, quatro caras do Fortaleza E Tinga mete a cabeça pra marcar o terceiro Põe, o que foi, eu falei, ninguém na marcação, Tinga Foi a peça ali, ninguém na marcação, Tinga, é gol do Fortaleza Obrigado.